Fala, galera! Aqui, Ken! Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, manos, pra começar, eu já quero falar, então, né, sobre o jogo sem construção. Tipo assim, manos, aparentemente tá sendo muito bem aprovado, a gente ainda tá, né, nos primeiros dias aqui da temporada, só que, mesmo assim, é um modo muito promissor, né, tá chamando muita gente nova no jogo, ou muita gente até, né, que nunca jogou Fortnite justamente pelo fato de ter construção, tá agora, né, começando a jogar por conta do modo, né, sem construção e tudo mais. E, tipo assim, manos, muita gente mesmo tá curtindo, inclusive muita gente voltando a jogar. Muita gente que adorava, né, construção, mesmo, né, gostando de construção, gostou muito do modo sem construção. E, galera, eu vou falar minha experiência própria, tem muitos amigos meus aí que tão jogando Fortnite que nunca jogaram, ou que tão voltando a jogar por conta disso. Eu realmente tô notando, né, uma galera muito, muito satisfeita, né, com esse modo. Só que, claro, né, muita gente gosta de construção também, só que, olhem só, agora eu quero falar especificamente do modo sem construção, que já é quase certo, que depois desses dias aqui de teste, né, que a Epic Games já comentou, né, vai ficar uma semana sem construção, depois vai voltar ao normal. Só que já foi vazado que, aparentemente, o modo sem construção vai virar permanente sim, tá? Olhem só o que fala nesse vazamento aqui. O Licker comentou o seguinte, o modo sem construção, né, que vai ficar disponível após esses dias de teste vai ser chamado, né, modo solo sem construção Battle Royale. E ele comentou, né, que, na verdade, não vai ter só o modo solo, não. Vai ter modo dupla, trios e também esquadrões. Ou seja, rapaziada, a Epic Games já tava ciente, né, basicamente, quando lançou a lista em construção, que ia fazer muito sucesso, muita gente ia gostar, e já tava, né, desenvolvendo embaixo dos panos aí o modo aí permanente no jogo. Todo mundo já meio que espera que isso vai acontecer, né, porque foi muito bem aprovado, então a Epic Games iria contra, né, aí a comunidade, vou dizer assim, se não criasse um modo à parte sem construção. E, mano, isso já é quase confirmado que vai ter. Inclusive, eu mesmo, né, criei uma votação lá no meu Twitter pra galera, né, votar se fosse escolher apenas um tipo de modo pro jogo. Seria com ou sem construção? E olhem só, manos, mais de 1.400 pessoas votaram, aí, né, muito obrigado quem participou da votação, e 61% aproximadamente votou que preferia, né, se fosse sem construção. 38% com construção. Manos, realmente a comunidade tá a favor do modo sem construção. Mas, como eu disse, se você gosta de construção, não fique, né, preocupado. Eu acho muito difícil chegar a um ponto, mesmo que a maioria da galera prefira ser construção, da Epic Games remover a construção definitivo. Porque tem todo o modo competitivo, tá ligado? Todo o modo criativo, também tem muitas construções e tudo. Então, tipo, ia ser uma desconstrução, né, vou dizer assim, é uma palavra engraçada pra usar aqui, a Epic Games tirar as construções do jogo, tá? Então, já é confirmado que vai ter um modo aí sem construção, né, um modo alternativo pra galera jogar. E eu falo ainda mais. Como muita gente tá provando o modo sem construção, eu tô achando que no futuro podem ter campeonatos sem construção também. Os campeonatos com construção não vão deixar de acontecer, mas eu acho que vai, né, abrangir um pouco mais o competitivo pro modo sem construção. Afinal, a gente já tem, né, competitivo, campeonatos aí do modo criativo. Claro, né, que não é com a mesma frequência de campeonatos normais do jogo. Só que eu tô achando que sim, esse modo sem construção, além de estar recebendo um modo separado, vai ter campeonatos mais pra frente, né? Não acho que vai ser agora, mas é o meu palpite, né? Como tá fazendo muito sucesso, é a minha teoria, claro, né, que isso aqui não é confirmado ainda. Só o que foi vazado mesmo, é que vai ter um modo sem construção, né, pelo jeito chegando definitivo após esses dias de testes aí, mano. Comentei o que você acha, se você é a favor disso, se você é contra. Eu acho que não tem como ser contra, porque se você gosta de construção, você vai continuar jogando com construção, né, modo normal ali, mas vai ter um modo sem construção também. Acho que vai agradar todo mundo. Enfim, né, eu vou ficar bem satisfeito se isso acontecer, mas é claro, eu quero saber o que vocês acham a respeito disso aí. E, manos, outra parada que eu quero comentar aqui com vocês é sobre a possível remoção de torres tortas. Sim, comentando de novo, né, a respeito da remoção de torres tortas, né, sempre rola esse tipo de teoria. Só que agora, né, envolvendo um tweet que eu já tinha comentado um tempo atrás, que poderia, né, estar acontecendo a remoção de torres tortas justamente por conta desse tweet aqui, né, bem, digamos, que misterioso que a Epic Games colocou no início do ano. No dia 19 de janeiro, né, recém quando os climbos tinham sido lançados, a Epic colocou Temos os climbos apenas um dia, mas se algo acontecesse com eles, eliminaríamos todas as torres tortas. E, galera, todo mundo sabe que nessa temporada o climbo, ele foi removido, né, então a própria Epic Games tirou do jogo e lá no início, né, da temporada passada, eles colocaram, né, que se algo acontecesse com o climbo, ele estaria eliminando torres tortas. Claro, né, que pode ter sido um trocadilho ali, apenas uma piadinha, né, feita pela Epic ali, pro pessoal não machucar o climbo e tudo, já que é um bicho fofinho, né, só que é paz. Só que mesmo assim, a Epic foi muito específica, né, tipo, ter colocado eliminaremos todas as torres tortas. Não sei, mano, tipo, a Epic, eu acho que sempre, né, coloca alguma coisa pensando em algo, eu não acho que tenha sido realmente... e foi um comentário meio aleatório, poderia ter sido qualquer outro tipo de piadinha, né, sem envolver um local específico do mapa, e eles falaram, né, só de torres tortas ali, né, que eles vão tirar o local do mapa, né, caso alguma coisa acontecesse com eles, mas enfim, né, então o pessoal já tá, já tá de olho que alguma coisa pode acontecer com torres tortas ao longo da quinta temporada. A gente percebeu que não aconteceu nada aqui no início, né, tipo, a não ser ter sido dominada pela Ordem Imaginada, mas quem sabe, né, ao decorrer da temporada, já que é o tema de guerra, vão estar acontecendo guerras aí, tudo e alguns locais podem ser destruídos, incluindo torres tortas. Será mesmo, mano? Não sei. Claro, né, que não é confirmado, como eu disse, foi apenas um tweet feito pela Epic há um tempinho atrás, mas é bom, né, a gente ficar de olho porque os clínicos foram removidos e eles falaram, né, que alguma coisa ia acontecer com torres tortas, então vão ver se a Epic é de palavra, tava mentindo aí pra gente. E, mano, a Epic Games compartilhou no Twitter uma curiosidade bem interessante sobre a disparada, que é quando você corre rápido ali, né, que foi lançada agora há pouco. Olhem só, se liga nessa curiosidade que vai passar correndo pela sua cabeça. Vocês deram disparados por mais de 7,8 bilhões de segundos até agora. Isso é tipo ficar de pé sem parar por 247 anos. É hora de arranjar uns sapatos novos. Então tá aí uma curiosidade, é bem aleatória, mas bem interessante, eu adoro curiosidades desse tipo aí. Enfim, é o pessoal gostando bastante da disparada, que na minha opinião foi a melhor mecânica, né, tipo, a questão da descalada também achei legal, mas a disparada achei muito legal, né, eu gosto muito de correr rapidinho ali tudo e pelo jeito o pessoal, né, tá correndo bastante aí também. E pra finalizar, eu quero falar sobre bugs que a Epic Games avisou no Twitter, um deles que foi corrigido, que é o problema, né, no qual os jogadores eram temporariamente incapazes de entrar em lista de partidas no modo Arena, já foi solucionado e também, né, foi alertado um problema aí pro pessoal do Xbox. Estamos cientes de um problema que está afetando os jogadores que assinaram o clube do Fortnite pelo Xbox. Estamos trabalhando uma solução e atualizaremos, né, assim que for resolvido, até agora não foi solucionado, tá, então se você joga no Xbox e está sofrendo um tipo de problema ali com o clube e tudo mais, né, fique ligado que a Epic Games já está tentando resolver, beleza? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo no que você acha da possibilidade da Epic lançar aí um modo permanente, né, sem construção. Como eu disse, né, já tem vazamento indicando que isso vai acontecer, toda a comunidade quase a favor disso, então, a Epic, né, será muito louca se não lançasse um modo permanente sem construção, afinal, muita gente gostou mesmo, e se você gosta de construção, né, não se preocupe, eu acho que a construção nunca vai ser removida do jogo, né, afinal, né, já estamos há muitos anos com ela, é digamos que diferenciar o Fortnite, né, o pessoal está acostumado, competitivo e tudo, então, eu não acho que isso pode acontecer, tá? Mas então é isso, galera, se você gostou do vídeo, deixa o likezão porque me ajuda muito e também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem bacanas aí do game. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!